Item 7, processo 48.500, 66.74.2012.55. Homologação da estimativa dos custos administrativos, financeiros e tributários a serem corridos pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica na implementação e na gestão da liquidação financeira da receita de vendas das centrais de geração Angra 1 e 2 para os anos de 2012, 2013 e 2014. Diretor relator, doutor Romeu D. Gertifo Fino. A resolução normativa 530, 2012, que estabelece a metodologia para o cálculo das cotas parte das centrais de geração Angra 1 e Angra 2, pertencente a eletrobrás termonuclear e as condições para a comercialização de energia proveniente dessas usinas, em observância ao disposto na Lei nº 2.111, 2009, determina, seu artigo 33, que os custos administrativos, financeiro e tributário associados à operacionalização da liquidação financeira de que trata o artigo 32, são de responsabilidade do gerador, sendo garantido o reconhecimento desses custos na definição da receita fixa de que trata o parágrafo 2º do artigo 27. Também estabelece no parágrafo 1º que a CCE deverá encaminhar a ANEL até 31 de outubro de cada ano a estimativa mensal para os próximos dois anos dos custos de que trata o CAPT. E no parágrafo 2º, estabelece que, excepcionalmente para o ano 2013, na estimativa dos custos que trata o CAPT, deverá ser apresentada até 31 de dezembro de 2012. Por meio de carta de 17 de dezembro, a CCE encaminhou a ANEL as estimativas de custos relativas à fase de implantação dos sistemas computacionais destinados à liquidação financeira da receita de venda das usinas a serem incorridos no período de dezembro de 2012 a julho de 2013 e as despesas de operacionalização da liquidação financeira nos anos de 2013 e 2014. Por meio de nota técnica, a SEM analisou estimativas apresentadas pela CCE e recomendou sua aprovação com ressalvas por meio de resolução homologatória. O relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de implantação de uma disposição da Lei nº 12.111, que estabelece que os custos administrativos financeiros e tributários relativos à comercialização da energia de angra 1 e angra 2 distribuída em cotas vai ser incluída no valor do rateio. Aqui houve uma apuração por parte das superintendências, o que resulta nessa proposta de resolução homologatória, que foi examinada sob aspectos de legalidade pela Procuradoria, que entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. A aprovação de que trata este processo é, em muitos aspectos, similar a dois temas que este colegiado deliberou ao final do ano 2012. As estimativas de custos administrativos, financeiros e tributários a serem corridos em 2013 e 2014 pela CCE, com relação à gestão da CONER. e as estimativas de custos para implantação e operacionalização da contabilização e liquidação relativa à cota de garantia física e de potência, de que trata a medida provisória nº 579, já convertida na Lei nº 2.783, que resultaram na resolução homologatória nº 1.404, de 2012, e resolução nº 519, também nº 2.012, respectivamente. Nesse modo, o tema aqui tratado é decorrente das novas atribuições que vêm sendo imputadas à CCE, tanto pela legislação quanto pela própria regulamentação da ANEL. Nesse caso, a ANEL, ao regulamentar o disposto na Lei nº 2.111, de 2009, por meio de resolução normativa nº 530, de 2012, estabeleceu à CCE a gestão da contabilização e liquidação das cotas parte das centrais geradoras ANGRA 1 e 2. O mesmo normativo estabeleceu que a CCE deve enviar anualmente para a ANEL as estimativas de custos administrativos, financeiros e tributários a serem incorridos para essa gestão para fins de aprovação e possibilitar o repasse desses custos eletronuclear. especificamente para este ano de 2013, primeiro ano em que as cotas parte de ANGRA 1 e 2 estão sendo alocadas às distribuidoras, a CCE estimou dois grupos de custos. O primeiro diz respeito à implantação dos sistemas computacionais destinados à gestão da cota parte. O segundo diz respeito aos custos que vai incorrer para operacionalização e gestão ao longo do ano. Em ambos os grupos citados, o grande item de despesa é com a mão de obra, seja interna, de pessoal próprio da CCE, seja com a contratação de consultoria externa para elaboração e implementação do sistema computacionais. Além dos custos com a contratação de auditoria para certificação dos sistemas. Assim como aconteceu com as aprovações das resoluções 1.404, 2.012 e 519, já citadas, a grande dificuldade para avaliar as estimativas é a simetria de informações e por não se dispor ainda de um regulamento específico que estabeleça critérios objetivos para essa análise. Ressalto que na deliberação da resolução 1.404, que aprovou a estimativa de custos da CCE para a gestão da CONER no ano de 2012, este colegiado já tinha se tentado para essa dificuldade e determinou a SEM e a SFF que elaborassem uma proposta de tratamento para o assunto que aborde tanto a fase de aprovação das estimativas quanto a posterior prestação de conta pela CCE dos custos efetivamente realizados. Conforme informado pela SEM em sua nota técnica, a proposta de regulamento está em fase de elaboração pelas áreas. Em face dessa situação, a SEM procedeu a análise por meio de comparação com as estimativas já aprovadas pela ANEL e com uma ressalva em relação aos custos para o ano de 2013, pois até agosto o sistema estará ainda em implantação. Assim, considerando que os custos de contingência devem se restringir ao período de setembro até dezembro de 2013, concluiu serem os valores de revisório apresentados pela CCE compatíveis com o já aprovado pela ANEL quando dá a aprovação das estimativas referentes às cotas de garantia física e de potência conforme tabela seguida. Aí tem a tabela que mostra esse desdobramento. Cada item tem o custo de implementação e o custo de operacionalização desdobrados aí na forma da tabela. Aí tem a coluna do estimativa da CCE, avaliação da SEM e a diferença que se verifica apenas em dois itens aqui. No custo de operacionalização no que diz respeito à contingência para assuntos regulatórios e o PIS-COFINS. Tendo em vista que a CCE já incorreu em custos de implementação de dezembro de 2012 até o presente momento, é pertinente que os custos de implementação e de operacionalização apresentados na referida tabela, no valor total de R$ 6.146.877,00, sejam ressarcidos a CCE de maio a dezembro de 2013, conforme a proposta formulada pela SEM, divididos em valores iguais de R$ 768.000,00. Além disso, considerando o caráter público dos recursos aqui tratados, uma vez que tais custos são, em última instância, repassados as tarifas dos consumidores finais das distribuidoras, é importante que sejam obtidas da CCE informações detalhadas sobre os gastos efetivamente realizados e a demonstração de que os trabalhos envolvidos e as contratações foram efetuados de modo eficiente, buscando o menor custo. Nesse modo, justifica-se a proposta de, a exemplo das aprovações anteriores, determinar que a CCE envia à SFF, para fim de fiscalização da ANEL, relatórios trimestrais dos gastos efetivamente realizados, incluindo as motivações desses gastos e demonstrativo de que as contratações externas ocorreram com o menor custo possível. Passo ao dispositivo, então, do exposto com base nos autos do processo, voto pela emissão de resolução homologatória para homologar a previsão de custos administrativos, financeiros e tributários, referente ao período de dezembro de 2012 a dezembro de 2013, para a CCE efetuar a implantação e operacionalização da contabilização e liquidação relativa à cota-parte das centrais geradoras ANGRA 1 e 2. B. Estabelecer os valores a serem ressarcidos mensalmente pela eletronuclear, a CCE, no ano de 2013, a partir do mês de maio, e determinar a CCE o envio com periodicidade trimestral para fim de fiscalização da ANEL, demonstrativo dos gastos efetivamente realizados para proceder à contabilização e liquidação relativa às cotas, incluindo demonstração de que as contratações e os trabalhos envolvidos foram efetuados de modo eficiente, buscando o menor custo. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclama que a diretoria decidiu, pela homologação e pelo homologar a aprovação dos custos administrativos financeiros e tributários, referente ao período de dezembro de 2012 a dezembro de 2013, para a CCE, efetuar a implementação e operacionalização da contabilização e liquidação relativa à cota-parte das centrais geradoras ANGRA 1 e 2 e estabelecer os valores a serem ressarcidos eletronuclear e determinar também a CCE que encaminha as informações trimestrais para a SFF. Próximo item.